Olá, psicólogas e psicólogos, eu me chamo Fabiana Damasio, sou diretora da Fiocruz Brasília e venho aqui convidar vocês a participarem do nosso curso nacional de saúde mental e atenção psicossocial na Covid-19, que tem como objetivo compreender as formas de cuidado nesse campo, bem como disponibilizar ferramentas que contribuam para o enfrentamento dessa grave situação que nós estamos vivendo. Esse curso é promovido aqui pela Fiocruz e está sendo coordenado por mim, por Débora Noal e por Carlos Machado, que é o coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde da Fiocruz. E por meio do centro nós conseguimos mobilizar pesquisadores que de forma colaborativa atuaram na construção das cartilhas que fazem parte dos módulos do curso. Esse curso também se insere no escopo de atividades que nós temos desenvolvido para o enfrentamento da Covid-19 no campo da saúde mental e atenção psicossocial e para as quais nós temos contado com a parceria do Conselho Federal de Psicologia, da Sociedade Brasileira de Psicologia e de outras entidades. Então, para se inscrever no curso, o link é o www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br. Então, essa é uma ferramenta, é uma iniciativa que nós temos disponibilizado online e gratuita para todos os psicólogos e psicólogas e demais profissionais de saúde que estão diretamente na linha de frente e no enfrentamento da Covid.